Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero te ajudar a guardar um dinheirinho para final do ano, para você fazer algumas compras, a ceia de Réveillon, a ceia de Natal. Réveillon é juntar, né? E Natal é ceia, né? Enfim, comprar roupa das crianças, de alguma forma você juntar uma graninha aí para final do ano te ajudar e você fazer o que você quiser, tá bom? Então se você gostar desse vídeo, já dê seu likezinho, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal e fazer parte da minha vida que eu ando aqui com vocês. E agora sim, vamos lá para o vídeo! Gente, como eu falei no começo do vídeo, eu quero te ajudar a juntar dinheiro aí, guardar um dinheiro por mês, né? A gente vai entrar em maio agora, mas nunca é tarde para começar. Eu vou te passar uma estratégia, aí você faz da melhor maneira possível aí do outro lado para você. Você que nunca guardou, que nunca iniciou, que tal praticar agora e empolpar um pouco? Tudo que a gente guardar ali, que a gente conseguir guardar, eu sei que serve para alguma coisa lá na frente para a gente, né gente? Você pode juntar para comprar qualquer coisa aí que você precise lá na frente, como eu falei, o final do ano chegando aí, né? Vai ter para comprar roupa, as coisas que a gente precisa de final do ano aí, tá bom? Então, como eu falei, eu vou dizer aqui para vocês, são 12 meses juntando, mas você tenta arranjar um jeitinho aí para colocar os meses que já passou. Se esforce, veja a melhor maneira. Eu sempre digo, quando a gente quer, que a gente quer conseguir algo, possa ser guardar dinheiro, possa fazer alguma coisa na nossa vida, qualquer coisa. A gente precisa que, de esforço, se empenhar, se dedicar naquilo que a gente quer. Quando a gente vai estudar, a gente não se empenha para passar? Quando você vai fazer uma faculdade, você não se empenha para se formar? Quando a gente quer conseguir algo, a gente não tem que, então, para poupar, para guardar, é a mesma coisa, tá bom? Precisa de um pouco de dedicação, precisa de um esforço ali para conseguir você chegar ali aonde você quer. Eu criei uma tabelinha aqui, que ela é bem fácil. Se der para você tirar por mês, legal. Se der para você tirar por semana, melhor ainda, que aí você vê um jeitinho de estar colocando toda semana aquele valor e voltando, colocando, que vai conseguir um valor mais alto ainda, tá? Isso aqui é para aquelas pessoas que não ganham muito, final do ano pode estar meio aperreadinho, então já aguarda ali para conseguir comprar alguma coisa que quer, tá bom? Mas, se você ganha mais, vá fazendo aí um aceitezinho, como eu sempre falo, gente, veja suas condições e faça da melhor forma que dá para você. Então, vamos lá. Eu vou começar, são 12 meses, tá? O primeiro mês, eu digo para você tirar, assim, ó, 30 reais ali do teu salariozinho, tá bom? Ou de alguma venda que você possa fazer, alguma coisa que você trabalhe na sua casa, você economiza 30 reais. Aí, pá, deposita ali na sua conta aquelas estratégias que eu já passei aqui para você. Primeiro mês. Segundo mês, você vai tirar 50 reais, tá? Terceiro mês, você vai tirar 70. 70 reais. Quarto mês, você vai tirar os 50 de novo, tá? Quinto, o 30 reais de novo. Aí, depois, 70 de novo. Depois, 80 reais. Depois, 50 de novo. Depois, 80 de novo. Aí, 50 de novo. 30 de novo. E no último mês, você vai tirar 80 reais. Eu fiz dessa maneira, de parcelas bem pequenininhas, que é para você começar a criar o hábito de guardar, né? Porque, muitas vezes, quando a gente fala, assim, em poupar, em guardar, parece que é o terror da pessoa, assim, não dá, não consigo, não tem como, tá tudo caro, a despesa tá alta e não tem como. Como eu falei para vocês, quando a gente quer guardar dinheiro, a gente precisa de quê? De dedicação, de determinação, em querer chegar ali aonde a gente quer. Então, esse total aqui que eu falei para vocês, desse valor, ele dá 670 reais. Ai, bebê, pouquinho. Não é tão pouquinho, não. Você nunca guardou. Você nunca tirou. Você sempre ficou ali, ó, naquele passe de guardar, mas não guardava, é, como é, comprando as coisas ali que não estava necessitando, é, desperdiçando dinheirinho. Então, que tal começar a querer mudar a tua vida, né? Então, eu estou te mostrando desse jeito, porque é para te dar o início. Porque, como eu disse, muitas vezes a pessoa se assusta. Não tem como tirar para guardar, porque eu não consigo chegar no valor, não tem como. Então, no mês ali, você vai se pagar. Ah, eu vou me pagar todo mês ali, esse valor de 30 reais. Ah, eu vou me pagar esse mês, 50 reais. Ah, eu vou incluir esse mês, 70 reais ali, nas minhas continhas. Ah, eu vou incluir de novo, 50 reais. Então, essa tabela que eu estou te mostrando aqui, é para te praticar. Conforme tu vai praticando, tendo o hábito de guardar, em querer poupar, é, tudo vai mudando. Você vai aprendendo mais, você vai aumentando os valores, tá bom? Então, eu gosto de trazer uma maneira que tu não te assuste. Tu vai, eu falei esse valor ali, tu vai dizer, nossa, não é que eu consigo guardar? É por mês, né? E eu tenho condições, sim, de tirar aquele valor como se eu estivesse me devendo. E final do ano, 670 reais ajuda muito. Que é a época festiva, é a época que precisa comprar as coisinhas. Então, esse valor vai me ajudar ali, no final do ano, para alguma coisa. Agora, você aí do outro lado, né? Que quer tirar mais por mês, que tal colocar 40? Que tal depois colocar 80? Que tal depois voltar para os 70? Que tal depois colocar 90? E assim, você vai fazendo conforme as tuas condições. Eu gosto de mostrar, porque muitas vezes a pessoa acha que ela não dá conta de guardar, gente. Ela acha assim, não dá, não tem como. Então, eu gosto de colocar valor bem baixinho. Porque quando a pessoa está começando, né? Ali a poupar. E fora, né, gente? As outras maneiras que eu já mostrei muito aqui para vocês. Tem gente nova aqui, que está entrando agora no canal. Mas se você for ver meu vídeo, tem um carnezinho, que eu gosto assim. Ah, você cria um carnê ali, como se você estivesse te devendo. Igual esse aqui. E coloca o valor ali de um celular. Coloca o valor ali de um carro. Coloca o valor de uma casa, né? Esse carnezinho. Ah, eu vou pagar essa casa em tantos anos. Aí faz lá a data, né? O dia. É como se fosse um carnê mesmo. A hora e o valor. Que você vai pagar. E todo mês, quando você paga aquele carnê, você arranca ali. Ou põe PG ali no carnê, né? E eu grampeia ali. Ah, já paguei esse, já paguei esse, já paguei esse. E assim, você vai fazendo. Para pagar o teu objetivo. Para pagar aquela determinação que tu quer. Para pagar o teu sonho. Então, eu trouxe uma tabelinha. De um valor bem em conta. Que a pessoa não vai sentir muito. Eu tenho certeza que não vai sentir muito ali. De tirar esse valor por mês, né? 670 reais. Quem não quer 670 reais? Uma pessoa que nunca guardou. Né? Que nunca juntou. Que nunca tirou ali para ter ali. Pelo menos ali, chega ali. Nossa, eu juntei 670 reais. Né, gente? Então, eu quis fazer dessa forma para você perceber, se olhar e dizer assim. Olha, dá para mim. Eu posso conseguir. Deixa eu me organizar que dá para eu tirar esses valores. Então, gente. Como eu disse para você. Pratique. Né? Continue insistindo naquilo que você quer. Porque muitas vezes eu falo e repito para vocês. Muitas vezes a gente está parado no tempo. A gente está o quê? Acomodado com aquela situação. Então, se você não tomar atitude em querer guardar. Você nunca vai saber aonde você pode chegar. Eu vi uma pessoa dizendo assim. Alimentação é tudo. A gente tem que comer saudável. Aqui no comentário. Gente, guardar dinheiro não vai cortar a tua alimentação. Guardar dinheiro não vai cortar o teu passeio. Poupar dinheiro não vai cortar o que tu tanto gosta de fazer. Isso aí é praticar maneiras. Como é que eu posso fazer, falar para vocês comportamentos. Comportamentos. Como é que eu posso falar para vocês comportamentos? Vamos supor, um comportamento que estava errado na tua vida. Tu vai praticar um comportamento melhor. Né? Porque muitas vezes quando a pessoa pega com uma coisa. Ela insiste, insiste. Mas ela está vendo que ela está errando. Mas ela está insistindo. Né? Que chega ao ponto da pessoa ser descontrolada. Descontrolada financeiramente. Entendeu? Como é uma pessoa descontrolada financeiramente? Ela gasta tudo o que ela tem e o que ela não tem. Né? E aí quando chega no momento de guardar. Ela diz que não dá. Que não tem condições. Mas ela não está percebendo que o comportamento que ela está agindo financeiramente. Está errado. Que não está beneficiando ela. Só está tipo assim, ó. Cavando um buraco. Cavando um buraco. E se enterrando ali. Naquele buraco cheio de dívida. Cheio de contas. Com coisas que, vamos supor. Coisas que vão ficar ali lagada. Jogada. Não vai nem usar. Né? Então, eu gosto de trazer esse tipo de vídeo para vocês. Porque muitas vezes tem pessoas que nunca praticaram. E quando entra aqui no vídeo. Ou vê outras pessoas fazendo. Aí falam. Não sei para que isso. Ai, não sei para que isso. Desnecessário. Eu que não vou fazer isso. Eu que não vou não sei o que. Mas a gente que passa por algumas situações. Na vida. Né? Que a gente sai do nosso dia a dia. As coisas que a gente passa. As coisas que a gente convive. Eu pelo menos, tá gente? Eu quis mudança. Eu quis mudar. Né? E para eu mudar. Eu tive que mudar algumas coisas na minha vida. Né? Então, eu acho que você do outro lado. Poderia tentar fazer essa tabelinha aqui. Fazer uma tabelinha dessa. Como eu falei para vocês. É. Começa em janeiro. Mas janeiro já passou. Tá? Janeiro, fevereiro, março. Abril. Então, abril. Você podia colocar o que? É 80. Já se forma dois meses. Que é 30 e 50. Já é dois meses. Né? Então, janeiro, fevereiro. Abril. Janeiro, fevereiro. Aí 30 e 50. Você colocou 80. Aí. Janeiro, fevereiro. Aí março. Abril. Você podia colocar 120. Que faz mais de dois meses. Né? 120. Abril. Aí começa maio. Entendeu? Entendeu? Ó. Esses dois meses eu mandei você colocar agora em maio 80. Que era o mês que faltou. Depois mais 120. E depois vai levando adiante. Até voltar o normal, a tabela. Saiu pesado? Me diz aqui nos comentários. Se você achou que esses valores saíram pesado. E quem gostaria de ter na conta? Cento. Ó. Seiscentos e setenta reais aí. Me diz aqui nos comentários, gente. Gente. Eu, sinceramente. Qualquer valor pra mim. Obrigada, senhor. Que eu possa ter. E que eu possa conseguir. Sim. Então, qualquer valor que eu consiga juntar. Que eu consiga ali ter. É de grande ajuda. Eu já fico feliz da vida, gente. Então, eu penso assim. Né? Meu marido entrou no quarto. Ele tira toda a minha concentração. Mas é isso aí, gente. Eu venho aqui. Sempre pra querer te ajudar. A querer mudar financeiramente. Eu não vou sentar aqui. Colocar umas tabelas assim. Orbitantes. Valores muito altos. Porque tem gente. Tem muita tabela de valor muito alta. Que é fora da nossa realidade. Entendeu? Então, eu gosto de mostrar pra você aí. Que ganha pouco. Que ganha só um salário. Que não tem muitas condições. Que mesmo você ganhando nesse valor. Tem como você poupar. Tem como você guardar. Só que você tem que querer. Entendeu? Eu só quero te mostrar. Que você é capaz. Que você é capaz de chegar no teu objetivo. Que você é capaz de realizar o teu sonho. Que você é capaz de juntar muito mais. Que 670 reais. Mas se você quiser. Você sabia disso? Que você é capaz de juntar. Muito mais que 670 reais. Muito mais. Mas é aquilo que eu falei. Tu tem que querer. Tu tem que querer. Porque pra poupar. Pra guardar dinheiro. Tem vários jeitos. Jeitos bem simples. Que você nunca imaginou. Que você pode tirar ali. Sem afetar o seu orçamento do mês. Sem. Vamos supor. Prejudicar. Afetar. Dizer. Olha. Eu tô poupando. Mas tá faltando pro outro lado. Eu tô poupando. Mas tá faltando isso aqui na minha casa. Eu tô poupando. Mas tá faltando. É. O dinheiro da luz. Eu tô poupando. Não. Gente. Não. Não vai afetar. E outra coisa que eu digo. E repito. E recomendo. Queira sempre mais pra você. Queira sempre o melhor pra você. Sempre queira o conforto seu. Tá? Pense mais em você. Como eu falei no outro vídeo. A gente tem que se amar mais. A gente tem que querer mais pra gente. Tá? Porque muitas vezes tem pessoas que não vão querer o teu bem. Tem pessoas que não vão querer o teu sucesso. Tem pessoas que vão querer só a tua derrota. Que quando tu conseguir algo que tu tanto quis. Aquela pessoa não vai nem acreditar. Porque ela não tava torcendo por ti. E quando a pessoa não tá torcendo por ti. Ela tira todas as tuas forças. E quando tu consegue. A pessoa ainda fica assim. Como é que aquele fulano conseguiu ali? Se nem ganhar bem. Como é que aquele fulano conseguiu. Só ganho de salário mínimo. Tem isso. Nem eu que ganho tanto. Não tenho isso. É logo que vem na cabeça do fulano. Quase o fulano lá. É todo desorganizado. É todo desorganizado financeiramente. Aí. Quando o próximo consegue. Aí critica quem consegue. Tá bom gente? Então eu amo gravar pra vocês. Porque são experiências da minha vida. Que eu trago pra vocês. São coisas que eu fiz. Eu fiz com toda a força de vontade. Com garra em querer mudar. Em querer ter. E teve sim pessoas pra me criticar. Teve pessoas pra me julgar. Teve pessoas pra me ofender. Eu liguei? Não. Eu não liguei. Porque eu queria o que? O meu melhor. Então é isso que eu desejo pra vocês. Faça essa tabelinha. Pratique o seu bem. Tá? Porque isso é pro seu bem. Pratique o bem. Pratique a prática de querer guardar. Em querer poupar. Tá bom? Então é isso meus amores. Me trazer mais um vídeo pra vocês. Espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou. Já deixa aquele likezinho pra fortalecer. Se inscreva aqui no canal. Que eu amo conversar com vocês. Eu não sou muito boa de título. E quando eu mudo título. O YouTube não manda muito. Mas olha. Eu queria falar mais coisas pra vocês. Da nossa vida pessoal. Como a gente poderia mudar. Como a gente poderia ter um sucesso na nossa vida. Eu amo falar isso pra vocês. Sabe? Mas enfim. Vou colocar no título. Poupar. Porque assim o YouTube entrega. E assim vocês vão chegando pro meu lado. E assim a gente vai se ajudando. A mudar a nossa vida pessoal. Tá bom? Então é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.